O que é isso, meu amor? Presente? Que lindo! O que é isso que você ganhou, filhinha? Isso, o rato é tudo. Você tá abrindo o seu presente? Puxa! Pode ajudar, cara. Puxa onde tá agora. Aqui, puxa. Isso! Ela abrindo, que graça. Isso, amor! Puxa! Puxa aqui agora. Isso! Aqui agora. O que é isso, filho? Puxa aqui, Lilia? Ela vai ficar sobria. Puxa mais? Isso! Vai acabar de mudar. Olha! Eu ia filmar, cara. Já se virou. Vamos! Que lindo! Deixa a mamãe ver! Vamos abrir? Vamos! Vamos! Então vamos! Vamos abrir? Vamos! Deixa o pai pegar uma tesoura ali. Vamos! Tá? Abre!